Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na Proeste Nissan de Marília para poder conhecer o novo Nissan Kicks 2023 Advance com o Pack Plus e eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de primeiro contato com o modelo. Se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, então eis aqui o novo Nissan Kicks 2023 na sua versão Advance com o Pack Plus eu já mostrei vídeo para vocês de avaliação da linha 2022 e as mudanças aqui são bem pequenas, tá? Se você quiser conferir o vídeo de avaliação da linha 2022, vai estar disponível em um card ao final. Aqui a gente vai ter um primeiro contato com o modelo mostrando algumas das diferenças que como não são tantas, eu acho que não tem necessidade de um vídeo de avaliação mas se você quiser um vídeo de avaliação completa, deixem aí nos comentários que eu trago para vocês, beleza? Bom, a frente aqui continua sendo essencialmente a mesma frente, contando com os faróis halógenos e pisca incandescente a luz de condução de urna em LED dele fica aqui embaixo, tá? Ele fica ali na posição onde ficaria um farol de neblina ou farol auxiliar e aí quando você liga o farol ele corta a luz de condução diurna aqui embaixo depois eu acendo para vocês verem, tá? Mas no vídeo de avaliação a gente mostra isso aí também. Temos rodas aro 17 com pneus 205 55, freio a disco somente nas rodas à frente, nas rodas traseiras freios a tambor. Retrovisor aqui com seta integrada também, as maçonetas na cor do veículo, coluna central dele aqui vem com esse acabamento em fosco, rack de teto na parte superior, antena do tipo tubarão, né? Antena Shark em cima, brake light nessa região, as lanternas que haviam mudado aqui na linha 2022 já então na 23 ele continua também com a mesma lanterna e ela tem iluminação com LED, já acendo para vocês verem também e pisca incandescente. A escrita Kicks ali também, parte inferior com sensores de estacionamento aqui no para-choque também e o escape dele fica aparente aqui, mas é bem pouquinho, quase, que não dá para você ver ele também. Escrita Nissan centralizada aqui, já vamos também abrir o porta-malas é, na verdade eu ia, mas está trancado, vou ter que pegar a chave, tá? Já mostro para vocês o porta-malas também. Então, ó, como vocês podem observar, do lado de fora, exatamente o mesmo carro da linha 2022 porém lá dentro a gente tem mudanças. E, ó, quase que eu não esqueço, mas a gente tem uma mudança na parte externa que é o símbolo então a gente tem um novo símbolo da marca aqui. E, obviamente, que se muda lá na frente o símbolo, aqui na traseira também a gente vai ter o novo símbolo também. Assim como aqui nas rodas que ele também recebe o novo símbolo da marca, né? Nissan aqui atualizado. Aproveitar e mostrar para vocês a iluminação também, ó aqui a gente tem essa luz de condução diurna em LED que, como eu disse, parece um farol de neblina, afinal ele fica no mesmo lugar mas quando a gente aciona o farol é isso que acontece. Olha lá, acionou o farol, ele corta a luz de condução diurna ali embaixo então não é um farol de neblina como parece ser. E a iluminação aqui é halógena, tanto o farol alto como o farol baixo e o pisca que é incandescente. E aqui na traseira a iluminação também continua sendo por LED como eu falei para vocês na lanterna, pisca incandescente e iluminação halógena ali na parte da placa também. Bom, falei que ia mostrar para vocês o porta-malas, então eu fui buscar a chave lá dentro. O porta-malas continua sendo o mesmo da linha 2022 iluminação halógena aqui, bancos bipartidos também tem ganchinho para você poder pendurar as suas compras o ancoramento top tether ali também e o step dele que continua também sendo temporário limitado a 80 km por hora restante do acabamento. Aqui do porta-malas também e aqui o acabamento da parte superior com alcinha aqui para facilitar o fechamento. Bom, agora vamos para a parte interna traseira do Nissan Kicks 2023 onde a gente tem praticamente o mesmo veículo também contando com o mesmo acabamento nas portas vidros elétricos com função one touch na traseira detalhe cromado para a maçaneta aqui também aqui a gente tem essa parte em couro continua sendo exatamente a mesma coisa aqui também a gente tem o apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes Isofix e top tether o que a gente tem efetivamente de mudanças aqui? A gente vai ter isso aqui entrada USB que é nessa região e é uma tomada de recarga é a única mudança aqui na parte traseira na dianteira a gente também tem mudança eu já vou mostrar para vocês mas antes só mostrar aqui que ele continuou também contando com o porta-revistas nos bancos também e o túnel central dele aqui um pouquinho elevado mas pouca coisa também acho que não vai te atrapalhar nas suas viagens bom, aqui na parte interna dianteira a gente tem praticamente o mesmo veículo também contando com os bancos em couro inclusive aqui os bancos tem boas abas temos 6 airbags no total sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina também regulagem manual dos bancos aqui também as portas continuam sendo a mesma coisa também com acabamento em plástico nessa região couro nessa outra região maçaneta cromada também aqui a gente tem os comandos elétricos do retrovisor travamento dos vidros traseiros travamento e destravamento do veículo vidro elétrico com função one touch nos 4 vidros também puxadorzinho prata porta-objetos continua a mesma coisa aqui também vamos entrar aqui o que a gente vai ter de diferença olhando aqui no painel vocês não vão nem perceber direito mas obviamente que a gente tem o símbolo novo da marca aqui a nova grafia sendo uma das mudanças o volante continua sendo a mesma coisa com as mesmas funções volante aqui em couro com uma boa pegada comandos aqui também comandos do painel comandos do piloto automático que não é adaptativo um piloto automático convencional e aquela basezinha achatada né muito legal o volante com uma pegada mais esportiva aí aqui ó o acabamento também continua sendo o mesmo acabamento todo em plástico nessa região aqui ele vai ter um couro porta-luvas aqui tem até que um bom espaço também central multimídia continua sendo a mesma aqui também comando do ar tudo a mesma coisa nessa região o câmbio CVT também aqui duas tomadas USB sendo uma tipo C e uma tipo A aqui e o botão para a partida do veículo né inclusive vamos acionar o painel aqui ó aquele painel que eu falo para vocês que ele é 66% digital né afinal a gente tem digital daqui para cá e aqui é um painel anológico tá no vídeo de avaliação eu já mostrei isso aqui para vocês no vídeo da linha 2022 mas se você quiser a avaliação da linha 2023 eu faço novamente apesar de ser basicamente o mesmo carro só ter essas mudanças que eu estou mostrando para vocês aqui continua exatamente igual mudança que a gente vai ter aqui é isso aqui ó ele ganha o descansa braço na linha 2023 a linha 2022 não tinha esse descansa braço tá e aqui ele tem essa alavanca para poder liberar tem um bom espaço ali para você guardar alguma coisinha né dá para guardar talvez um telefone e aqui a gente tem uma tomada USB também só isso o restante exatamente igual e continua mantendo as alças de teto aqui em cima a regulagem de altura do cinto tanto para o passageiro como para o motorista que também ó continua sendo exatamente a mesma coisa e também continua sendo exatamente a mesma coisa vamos mostrar o consumo e a motorização e depois a gente já passa o preço para vocês ó o motor também continua sendo exatamente o mesmo motor 1.6 de 4 cilindros flex que rende 114 cavalos de potência em ambos os combustíveis e o torque é de 15,5 kgfm também tá e aqui a gente também continua contando com a manta acústica aqui e a pintura continua sendo da mesma maneira né sem pintura e para finalizar aqui também a gente tem os dados de consumo de acordo com o Inmetro onde ele faz 11,4 km por litro na gasolina na cidade e 13,9 na estrada bom e aí o que vocês acharam do novo Kicks 2023 Advance Pack Plus deixem aí nos comentários bom recapitulando aqui o que a gente tem de mudanças nova grafia da marca ali no símbolo da Nissan tanto na frente como nas rodas e lá na traseira na parte externa somente isso e lá dentro entrada USB na traseira e o apoia-braço que a gente tem aqui na frente agora de resto exatamente o mesmo carro preço esse veículo aquele é oferecido a partir de 132.690 reais podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe também lembrando também que se você quiser vídeo de avaliação desse modelo e também de outros modelos da Nissan deixe nos comentários aí o modelo que você quer que eu terei o enorme prazer de trazer o vídeo completo para você também se você está procurando o seu Nissan zero quilômetro procure aí o pessoal da Proeste Nissan de Marília telefone de contato na descrição o meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo você que deixou seu like se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer quanto mais o canal crescer mais carros eu consigo trazer aqui pra vocês um forte abraço galera e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Vamos lá.